BR-116, agora nós vamos sair aqui em caminho sentido Ipirá, é a estrada do feijão Estrada do feijão minha gente, sair aqui em sentido Ipirá, chique chique Alô gente, sentido chique chique, eu não vou pra chique chique A gente fala as vezes, sentido tal, e as pessoas pensam que a gente vai pra tal lugar Aí lá em Belo Horizonte eu falei, estamos indo, estamos em Belo Horizonte, sentido, Rio de Janeiro, pra ir pra Bahia Mas nós não vamos pro Rio de Janeiro, você falou Ainda frisei, nós não vamos pro Rio de Janeiro, nós estamos indo pra Bahia Aí as pessoas vão me perguntar, por que que eu tô pegando essa estrada do Rio de Janeiro Por que que eu não fui por outro caminho, gente? É, por que que você pegou essa BR? Por que que você não pegou lá por Rio de Janeiro, não sei o que? É, eu não entendo, tem gente perguntando pra mim Que pra vir, que pra vir pra... Porque eu passei ali as estradas de João Malevado, Empatinga, Governador Valadares Aí eles vêm me perguntar por que que eu vou por lá, por que que eu não vou por Volta Redonda Por um simples motivo, gente, porque eu não tava no Rio de Janeiro Eu não tava no Paraná, eu saí do Paraná com carga pra Belo Horizonte Entreguei em Belo Horizonte e vim de Belo Horizonte pra Bahia Entendeu, gente? Entendeu bem agora? Eu não saí com carga do Paraná com entrega em Belo Horizonte e na Bahia Eu não saí com carga do Paraná com entrega direto pra Bahia Eu tinha uma entrega em Belo Horizonte E daí lá a gente carregou, de novo Lá em Belo Horizonte a gente carregou pra ir, pra Bahia Por que que você tá falando? Tô olhando onde é que você botou a chave no baú Ah, por que? Porque depois a gente não acha mais a chave Então vamos, beleza, gente Tem alguma coisa que alguém comentou? Teve um seguidor que perguntou como é que ele faz pra ir de Poções à Serra Talhada Poções na Bahia, né? É Ó, meu amigo, você tá em Poções da Bahia Pega a BR-116 Chifra nela e vai em sentido Fortaleza Mas não vai pra Fortaleza não, tá? Sentindo Fortaleza Quando chegar em Salgueiro Você pega pra Serra Talhada Beleza? BR-222 Não, não sei qual que é Se não me engano é BR-222 Mas enfim, vai pela 116 Até Salgueiro Salgueiro Pega a direita Sentindo Serra Talhada Tem outro caminho? Tem, gente Tem outros caminhos Mas o que eu recomendo é esse O que eu iria fazer é esse Tá? Mas se você quer dar outra dica também Pode aí nos comentários E deixar o seu recadinho aí Então nós vamos aqui, gente Até Ipirá Na Ipirá a gente vai pegar outra Rodovia sentido Taberaba Aí a gente pega a BR-242 Aí vai sentido Seabra Barreiras Luiz Eduardo Magalhães Brasília Anápolis Herópolis Aí vamos sentido a Jussara Barra do Garça Beleza? Esse é o caminho que nós vamos pegar Barra do Garça ou por Rondonópolis? É a mesma coisa? Barra do Garça Barra do Garça Ara Garça Barra do Garça Aí nós vamos a Primavera do Oeste Depois lá de Campo Verde A gente entra pra Jussara Entendeu? Porque tava andando ali pra Rondonópolis? Sim E o GPS tá indo por Rondonópolis Tá passando por Mineiros ali É, tá pegando lá embaixo Porque a entrega é um pouco pra cá De Jussara De Jussara Mas é do lado de Jussara Então também é esse Galco da Jussara Então é isso aí, gente Dia Trinta É o último dia trinta do ano, hein, gente É a última sexta-feira do ano também É a última sexta-feira do ano Então, hoje é sexta-feira Sexta-feira Sextou, minha gente Sextou o dia de festa Hoje é sexta-feira Chega de canseira Chega de aluguel Chega de patrão É isso aí Então, é agora uma hora da tarde Mas, marinheiro, por que que você veio por aqui? Por que que não seguiu e entrou mais lá na... Ah, em Rafael Jambeiro Que saiu de Itaperaba? É Que é aquele trecho lá de... De... Como é que é o nome lá? Aquele rio lá Ah, esqueci o nome do rio Mas aquele trecho lá de Rafael Jambeiro Até Itaperaba ali Não sei como tá agora Mas sempre é um trecho Muito espuracado Por isso a gente resolveu Daqui Paraguaçu, né Quis Entrar lá em Paraguaçu Mas aquele trecho lá é muito espuracado Até a gente resolveu pegar isso aqui Porque isso aqui a gente sabe que a rodovia aqui é boa Até... Ela se torna boa até lá E Itaperaba Aí de Itaperaba pra lá Nós vamos pegar de novo a 242 E vem pra lá Eu não sei como é que tá Beleza? Tem muita gente falando pra mim Você foi de nas estradas Que agora é muito trânsito Muito trânsito É, eu mesmo falei pro vídeo Pro pessoal aí Tomar muito cuidado Que quem Não tiver necessidade de ir pra estrada Não vai Porque essa hora Vamos tá todo apoito aí pra chegar Chegar a tempo das festas De chuteando Mas essas... Esse caminho que nós vamos pegar aqui Pelo menos até Itaperaba É um caminho mais... Mais tranquilo Tem muita gente apoita Botalvinha do Feijão Também daria pra ir por aqui, viu? Esse entrava no Feijão Que tava escrito lá na frente É E até Chique-Chique E aí de Chique-Chique Entra lá pra Barra, Senhora Atravessa o Rio São Francisco E vai sair lá depois de Botirão Também dá pra ir Mas esse caminho aqui Não gostei de fazer na última vez Apesar que é um... Passa por duas regiões muito bonitas Muito bonita A rodovia... Boa O pavimento é muito bom É, não dá pra se queixar da rodovia não Só tem um pedágio meio salgado Pedaginho salgado Mas depois Indo por lá não tem pedágio Então passa bem Mas também Pode até valer a pena aí Pagar o pedágio Uma estrada melhor, né? Mas vamos por aqui Vamos lá pra ver Vamos embora Pastagem aí do lado Isso aqui não dá pra ver agora Por causa das árvores Uma pastagem bonita Uma região bonita Mata verdinha Que a tinga tá verdinha Tá tudo verdinho aí, ó Ultimamente tem chovido bastante Os açougues estão muito cheios É isso aí, minha gente Beleza, gente? Então não percam, tá? Não percam A continuem acompanhando as nossas viagens aí E os próximos capítulos Da novela da vida real Grande abraço a todos E até o próximo vídeo